Música Passado o período eleitoral, os vereadores de Rio Branco voltaram ao trabalho nesta terça-feira. Dos seis que se arriscaram a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, apenas a vereadora Eliane Sinazic teve êxito. A sua vaga na Câmara ficará para Lene Petacão, do PSD. Depois de algumas sessões vazias, a Câmara de Vereadores de Rio Branco voltou a ter movimento. Os vereadores que estavam em campanha retomaram as atividades parlamentares. Dos seis candidatos, apenas Eliane Sinazic conseguiu se eleger. A partir de janeiro, assume uma cadeira de deputada estadual. No seu lugar, ficará a suplente Lene Petacão, irmã do senador Sérgio Petacão. A vereadora Eliane, que é a parlamentar de oposição que é alfineto prefeito, promete manter o discurso na Assembleia. Disse que vai ser boa fiscal, mesmo que o governador eleito seja de sua coligação. Independente do resultado das eleições que vão acontecer agora. Se o governador Tião Viana ganhar as eleições, a minha postura será a mesma, de uma oposição responsável. Se for o Márcio Bitá, que é o meu candidato ao governo, a ganhar, nós também teremos uma postura de independência. Porque eu acredito que a população nos elege para representar a população, e não para representar um governo ou um grupo político. E a minha postura será a mesma. Dos vereadores derrotados nas urnas, Raimundo Vaz foi o único que falou. Agradeceu os votos recebidos e disse que não se saiu derrotado. Em Rio Branco, foi o segundo candidato mais votado para deputado federal. Não foi eleito porque não tinha votos no interior. O resultado eleitoral nem sempre representa a luta do povo e a representação. Portanto, para mim, foi um resultado que me deixou muito feliz, porque eu defendi as propostas, o povo reconheceu, me deu votação expressiva. Ser na capital, o segundo mais votado, para mim, é um grande orgulho, não é a vaidade, mas é a certeza de que honra das pessoas para quem trabalha. Outros candidatos que não foram eleitos. Roselane, Marcelo Jucá, Rose Costa e Artêmio Costa. O vereador Rabelo Góes não conseguiu eleger a esposa deputada estadual. E o vereador Clédio Moreira não conseguiu uma vaga na Assembleia para o irmão. É bom os vereadores já analisarem a próxima eleição para casa. Na Assembleia Legislativa, a renovação foi de 70%. A Assembleia Legislativa, a renovação foi de 70%. A Assembleia Legislativa, a renovação foi de 60%. Legenda Adriana Zanotto